Na tarde desta terça-feira, policiais da Rotanda e o Moarama prenderam no Jardim Panorama um homem suspeito de estar traficando drogas na região. Segundo informações recebidas pela Polícia Militar, já há algum tempo o local é conhecido pelas constantes denúncias recebidas através do telefone 181 Disque Denúncia. O suspeito ainda tentou fugir ao ser fragrado comercializando as drogas. Então nós estávamos em patrulhamento no local onde nós tínhamos já várias denúncias de 81 a respeito do tráfico de drogas, a pessoa de um traficante chamado Vinícius. Em patrulhamento conseguimos dar surpresa no momento da entrega de algumas pedras de crack para uma pessoa que veio comprar e na hora da abordagem esse indivíduo se evadiu no sentido do mato que tem próximo ao local, na sua residência, onde nós conseguimos rapidamente cercar o local, um local com várias cercas, um acesso meio complicado que dá acesso a um riacho, conseguimos alcançá-lo. Vinícius Aparecido dos Santos, de 23 anos, e morador no bairro, aparentando estar ferido pela tentativa de fuga no meio do mato, ainda tentou se livrar de parte da droga, mas foi preso em flagrante. Nós conseguimos fazer a captura dele, já demos voz de prisão porque no caminho já achamos algumas pedras de crack que o mesmo derrubou ali no caminho, tentando se desvencilhar do fragrante. Com ele também estavam 60 reais que ele havia recebido da vítima, no caso do usuário. Nós consideramos até uma vítima porque são pessoas que são vítimas desses indivíduos que tentam lograr êxito na sua vida com o tráfico de drogas. Durante a prisão, a Rotam utilizou o canil para a localização de mais entorpecentes que poderiam estar próximos ao ponto identificado como sendo de tráfico de drogas. Nós fizemos a prisão dele, porém sabíamos que havia mais drogas ali, fizemos a utilização do cão de faro no local e foi localizado próximo a alguns tijolos a quantia de 26 pedras de crack, totalizando aí 32 pedras. Nós também, o cachorro conseguiu localizar uma quantia de cocaína, que totalizaram aí 18 gramas de cocaína, poderiam ser aí embaladas em 20, aproximadamente 20 buchas de cocaína para a venda e também uma porção de 23, aproximadamente 23 gramas de maconha. Nós sabíamos ali que ele já estava fazendo a venda de vários tipos de drogas. Mesmo com todas as evidências, Vinícius ainda alegou que a droga não lhe pertencia. Você está sendo acusado de ser o proprietário dessas drogas aqui? São suas essas drogas? Vai ter que ser provado isso aí, né? Mas estava na sua residência? Nenhum, não encontrou nada da minha residência não, pessoal. Eles encontrou lá no mato, está dizendo que é meu aí. Não é nada meu, não. Mas há algumas denúncias já que nesse local haveria tráfico, você confirma? Ah, mas ninguém gosta de mim, os vizinhos não gostam de mim, eu sou obrigado agora aí? Não, isso aí vai ter que provar isso aí. Já havia denúncias, você já foi denunciado por algum vizinho sobre tráfico de drogas? Às vezes os vizinhos vejam lá nós fumando maconha lá e acham que nós é tudo traficante, rapaz. Você é usuário? Sou usuário, consumidor nato. Tá, e agora em relação a essas drogas e a esse dinheiro aqui? Não, esse dinheiro aí, eles encontram isso aí, vamos provar aí, né? Segundo o tenente, pelas várias denúncias recebidas em relação ao local, ele já estava sendo observado. Então nós já estávamos em observação a esse local e conseguimos hoje fazer essa apreensão, prendendo também balanços de precisão, rolos de papel alumínio utilizados aí na embalagem do entorpecente. Tem várias denúncias desde 2011, 2012, 2013, então é um indivíduo que já tem um histórico aí. Com certeza a comunidade agradece pela prisão desse indivíduo porque vinha levando aí menores, tanto a traficar como também a usar drogas. Vinícius Aparecido dos Santos foi encaminhado à 7ª Subdivisão Policial de Umarama sob acusação de tráfico de drogas, onde aguardará na carceragem decisão judicial. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho